Cacá, você tá suave, que nóis tá com pau nervoso Puta que pariu, hoje dá bagulho doido Puta que pariu, hoje dá bagulho doido Oh, 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 oh O DJ está muito louco e mandou te avisar Aquele vai te empurrar Porra, 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 porra Já, 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 novinha de quatro, mete nela, bota nela, bota, 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 bota Tudo, tudo na buçada, buçada, buceta dela Mete, mete, mete nela, bota, 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 bota nela, tudo na buçeta dela Esse é o DJ atrevido, moneca, esse era o finim Esse é o DJ atrevido, moneca, esse era o finim Cacá você tá suave que nós tá com o pão nervoso Puta que pariu, hoje dá bagulho doido Puta que pariu, hoje dá bagulho doido O DJ tá muito louco Puta que pariu, hoje dá bagulho doido O jovem é de quatro e mete nela Bota nela, bota, 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 bota Tudo na, tudo na, buçada, 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 dela Mete, mete, mete nela Bota, 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 bota nela Tudo na, buçada, dela Esse é o DJ atrevido, moneca, esse era o finim Esse é o DJ atrevido, moneca, esse era o finim Tchau, 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 tchau Obrigado.